E como a esmaltação ainda voltou com tudo esse ano aí, tendência tá super em alta. Pra mim nunca saiu de moda, mas agora parece que voltou com tudo. Hoje eu trouxe dicas e truques aí pra você fazer essa esmaltação. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, mas aqui mais uma vez com mais um vídeo de dicas pra vocês. Mas antes, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixe seu like. E sim, a esmaltação renda voltou com tudo, não é mesmo? Pra mim nunca saiu de moda, mas agora tá super tendência lá no aplicativo TikTok. E eu trouxe hoje pra vocês aí o passo a passo pra fazer a esmaltação usando o renda da Risquer. E o primeiro passo é preparar aí as minhas cutículas pra esmaltação. Eu já afastei, eu já dei dicas pra vocês de como aí eu abandonei o alicate. Então, a primeira dica de hoje é hidratar as cutículas antes de iniciar a aplicação da base. E eu vou usar esse lançamento da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso, o SOS Fabi Cardoso Óleo Milagroso 2 em 1. Ele é pra crescimento e hidratação das unhas. Já tem vídeo aqui no canal falando dele e usando ele. Também, olha, sempre dei dica pra vocês que antes de iniciar aí a aplicação da base pra preparar as minhas cutículas, pois eu não faço a remoção das cutículas usando o alicate, eu usei muito também o Serum da Anitta, isso mesmo. Ele me ajudou muito a abandonar o alicate, tá? Então, se você tiver o Serum da Anitta ou qualquer Serum, também pode ser. Mas a primeira dica então é essa, hidratar as cutículas antes de iniciar a aplicação aí da base pra fazer a esmaltação. E é super fácil aplicar aí o óleo milagroso 2 em 1 da SOS Fabi Cardoso em parceria com a Nath Cosmética. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloco uma pequena quantidade e vou massageando a unha e a cutícula. Assim como vocês estão vendo aí no vídeo. E se você não assistiu o vídeo ainda desse lançamento da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso, a coleção SOS Fabi Cardoso, vou deixar o card aqui pra você correr lá depois que terminar esse vídeo e assistir. Bom, eu aplico e olha o brilho que dá nas unhas, gente, maravilhoso, maravilhoso. Ele é ideal, eu fiquei muito apaixonada por ele aí pra preparação aí das unhas e da cutícula aí pra esmaltação. E sem contar que ele também ajuda no crescimento natural das unhas, olha que maravilha. Então, eu passo, faço aquela massagem e fica assim, olha, absorve bem mesmo todo aí o óleo milagroso 2 em 1 da Nath Cosmética. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora eu vou vir com a primeira camada de base dessa base de tratamento da Nath Cosmética também. Tem unha dura, gente, é maravilhosa essa base também, é uma base de tratamento aí pra fortalecer as unhas. E eu vou passar aí uma camada, não precisa ser muito grossa, tá bom? Pois nós vamos passar aí uma segunda base, isso mesmo. Calma que vocês já vão ver. E olha o brilho dessa base maravilhosa, gente, incrível, né? Essa linha de tratamento também da Nath Cosmética é maravilhosa aí pra fortalecer as unhas. E agora eu vou passar aqui também esse lançamento maravilhoso da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso. A base perolada, branquinha, sem manchas. Como nós vamos fazer aí uma esmaltação renda e não queremos manchas, vou usar ele, pois eu já usei. Vou deixar o card do vídeo aqui que eu fiz a francesinha da minha amiga Ju pra vocês verem. E eu amei, pois realmente ele ajuda aí a não manchar, principalmente esmaltação branquinha e renda. E como vocês estão vendo no vídeo, isso mesmo, eu já passo aí a segunda camada aí de base. Essa base perolada aí, branquinho, sem mancha, da SOS Fabi Cardoso com a Nath Cosmética. E já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo o contorno. Eu sempre dou essa dica pra vocês, desde a base, eu já venho fazendo o contorno. Isso mesmo, ajuda muito aí a ter um contorno perfeito. E eu amo essa minha técnica, pois eu comecei a usá-la logo após que eu comecei a parar de remover a cutícula aí usando alicate. E eu achei muito mais prático e me ajudou muito a me livrar do alicate. Ainda não assistiu os vídeos com dicas de como eu consegui abandonar o alicate? Corre lá, que tem uma playlist. Vou deixar o card aqui pra vocês. E ficou assim a segunda camada, né? Que é a base perolada, branquinho, sem manchas, da Nath Cosmética. Então, eu passei uma camada da base, unha dura, e uma camada da base perolada. Tá, e ficou assim. Olha como já estão preparadas as unhas agora pra começar aí a fazer essa esmaltação renda sem manchas. E olha o brilho dessa base perfeita, não é mesmo? E pra fazer essa esmaltação, como vocês viram no início do vídeo, eu vou usar o renda da Risqué. Isso mesmo, tá super em alta aí as unhas esmaltadas aí com esmaltação renda. Que no TikTok tem até o nome Milk Bat Nails. Isso mesmo, é uma super tendência. Pra mim, nunca saiu de moda a esmaltação renda. E pra você, é só uma tendência que surgiu agora? Ou nunca saiu de moda a esmaltação renda? Deixa aí nos comentários pra mim. E vamos começar a passar a primeira camada. E como vocês podem ver aí no vídeo, eu não passo uma camada grossa. Esse é o meu segredo também. Já venho fazendo aí o contorno com o meu bastão da escutelaria. Essa de que eu sempre dou pra vocês, eu faço assim. E olha como ficou a primeira camada. Eu não passo camada muito grossa. E vocês vão entender por que. Eu vou passar, no total, essa esmaltação vai ser 4 camadas do renda. Isso mesmo. Não vai deixar bolinhas. Se você seguir o passo a passo que eu estou fazendo aqui nesse vídeo pra vocês hoje. Vocês vão ver que maravilhoso. Não deixa bolinha. Não fica manchado. É só seguir aí as minhas dicas nesse vídeo de hoje, hein? E eu passo, como vocês podem ver aí, uma camada bem fina. Assim, eu vou fazer sucessivamente com todas as camadas, tá bom? E já venho fazendo contorno desde a primeira camada aí do renda também. E ficou assim a primeira camadinha. Olha como ficou bem delicadinho. Claro, vamos aí pra segunda camada. E como eu falei pra vocês, vocês podem perceber. A minha unha do dedão, ela é um pouquinho maior. Então, eu faço o que? Eu coloco ali o esmalte ali, o pincel, né? Com o esmalte na área da cutícula e venho puxando. Evito o máximo aí, e dou essa dica pra você. Não passe o pincel mais que uma vez no mesmo lugar. Pois é exatamente isso que faz manchar aí esmaltação renda ou esmaltação branca. E já venho fazendo contorno. Olha, pra vocês verem, eu faço contorno até que saia todo o esmalte da área da cutícula, como vocês estão vendo aí no vídeo. Como eu falei pra vocês, eu aplico a esmaltação assim. Olha só. É uma vez só. Eu evito passar o pincel no mesmo lugar. Então, eu deposito lá perto da cutícula e já venho afastando, já venho fazendo contorno. E olha que delicado que já vai ficando. E como eu falei pra vocês, eu controlo bem aí a quantidade do esmalte aí no pincel, pra evitar manchas e bolinhas. Como nós vamos fazer quatro camadas aí do renda, então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Não faça aí muito grossa aí as camadas. Se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai gostar, vai ter resultados com durabilidade, uma esmaltação renda perfeita, um contorno perfeito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau. 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 E ficou assim a segunda camada. Como vocês podem ver aí o que eu falei, eu não passo camadas grossas. Eu prefiro passar quatro camadas finas do que passar aí duas camadas grossas e acabar dando manchas ou bolinhas, como eu já testei e já aconteceu de dar, tá bom? Então, por isso que eu trouxe o vídeo de hoje pra vocês, porque é assim que eu consegui aí fazer essa esmaltação renda sem manchas, sem bolinhas, ficar perfeita. E agora já estamos aí na terceira camada. Olha como já está aí ficando aí mais branquinho aí a nossa esmaltação renda. Venho fazendo contorno, tirando todo o esmalte da área da cutícula. Enquanto não para aí de escorrer o esmalte, eu não paro de fazer o contorno. Como vocês estão vendo aí no vídeo. E olha já com três camadas, que delicado que tá ficando. E como eu já falei pra vocês, é só controlar aí o esmalte no pincel. Vem, deposita aí na área da cutícula, já puxa, evita passar mais de uma vez o pincel com o esmalte no mesmo lugar. E você também vai obter o mesmo resultado que eu vou ter aqui também, assim como vocês viram no início do vídeo. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma dica extra que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí 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 E ficou assim, três camadas do renda da Risqué. Como vocês podem ver, o reflexo da luz bate, mas não está com manchas. E agora, nós vamos pra quarta camada. Essa vai ser a última camada também. Não vou fazer aí a última camada grossa, vou fazer fina também. Já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo contorno até que todo esmalte pare de escorrer na área da cutícula. Agora, me conta aí nos comentários, você gosta de esmaltação renda ou você gosta de esmaltação mais pigmentada, mais forte? Deixa aí nos comentários pra mim. É uma ótima ideia aí pra mim trazer vídeo pra vocês. E olha que lindo que já está ficando. E sobre o contorno, olha isso, gente. É uma dica que eu sempre dou aqui pra vocês toda vez que eu faço esmaltação passo a passo. E fazer o contorno desde a primeira camada aí da base até a finalização com o top coat ajuda muito. Principalmente na hora de fazer a limpeza. Principalmente se você é igual a eu que faz aí as unhas sozinha em casa, ajuda muito. Na hora da limpeza não tem quase nada pra fazer aí a limpeza, retirada do excesso que fica na pele, não é mesmo? E eu já fiz aqui inclusive no canal vídeo com esmaltação vermelha e preta, mas eu vou trazer um vídeo pra vocês fazendo uma esmaltação escura também. Podem ficar aí tranquilos que eu sei que vocês devem estar pensando. Esmaltação clara não suja muito mesmo. Mas calma que a esmaltação escura que eu vou trazer pra vocês também não dá trabalho nenhum de fazer a limpeza. E olha esse contorno, gente. Eu sou apaixonada. E ficou assim as quatro camadas do Renda da Risqué. Olha o brilho desse esmalte. Maravilhoso, né? Gostaram? Eu sou apaixonada também por um rendinha. E como vocês podem ver, realmente não ficou bolinhas, não ficou manchas. Incrível, né? Realmente a base aí perolada da Nath Cosmética ajudou muito nessa esmaltação. E claro, agora aquela dica que todas nós amamos. Quem aí não gosta de durabilidade na esmaltação, né? E ainda esmaltação renda ou francesinha com durabilidade e ainda não amarela? A dica pra você, hein? Esse extra brilho, secagem rápida, lançamento da Nath Cosmética, ganhou meu coração de uma maneira que eu tô até com medo de acabar. De tanto que eu estou usando ele. Além aí dele secar mais rápido que os outros extra brilho ou top coat. Gente, ele é maravilhoso. Ele não deixa aí amarelar a esmaltação aí branquinha ou renda, tá bom? E sem contar também que aquelas pequenas imperfeições que às vezes acontecem aí na esmaltação, ele faz a correção. Realmente, se você ainda não conhece esse lançamento da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso, você está perdendo muito. Pois esse kit, esse lançamento que elas fizeram, simplesmente arrasaram, ganhou meu coração. E como vocês estão vendo aí no vídeo, eu venho passando aí a minha camada do extra brilho da Nath Cosmética e já venho fazendo contorno também. Vou passando aí o meu bastão da escutelaria pra lá e pra cá, até que todo aí o extra brilho saia da área da cutícula. E fica assim. Olha que lindo. E olha o brilho que ficou. Gostaram? Lindo, né? E eu acho que já deu pra perceber aí que não ficou quase nada de excesso pra limpar, não é mesmo? Mas calma, eu vou fazer a limpeza com vocês aqui e vocês vão ver como ficou muito mais prático aí fazer a limpeza do excesso. Vou usar o removedor zero acetona da beira alta, o meu bastão da escutelaria com algodão. Essa técnica, eu, como falei pra vocês já, eu peguei quando eu comecei a parar de remover as cutículas. Porque tava muito trabalho, principalmente os três primeiros meses, foi muito difícil. Então, eu tinha muita dificuldade em criar conteúdo e eu acabei aderindo a essa técnica do contorno desde a base, da primeira camada de base. E olha pra vocês verem, quase nada pra limpar. Não corre o risco de estragar a esmaltação, porque a maior dificuldade de quem faz as unhas sozinhas, principalmente, é na hora da limpeza, não é mesmo? Eu tinha muita dificuldade antes de ser aí criador de conteúdo, antes de ser manicure. Eu tinha muita dificuldade também e com o tempo eu fui aderindo as minhas técnicas aí, que cada um tem a sua, não tem jeito, não é mesmo? E quem não gosta de dica pra facilitar aí a nossa vida, né? Olha pra vocês verem, como vocês estão vendo aí no vídeo, quase nada pra limpar. Limpeza concluída e olha como ficou. Sempre também dou dica pra vocês usarem removedor sem acetona, pois ele não resseca as cutículas, hein? E agora nós vamos finalizar também usando o Passou Secou, que é lançamento da Nath Cosmética também, com a Fabi Cardoso. Ele ajuda a acelerar e proteger a esmaltação aí até a secagem 100%. Mas como eu falei pra vocês, esse extra brilho aí, completamente a esmaltação já está seca, mesmo passando quatro camadas do renda. E é super fácil a aplicação, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aplica um pouquinho na área da cutícula, já vem afastando pra esmaltação. E olha, ele ainda ajuda a hidratar as cutículas. Maravilhoso, né? E sempre foi assim que eu finalizei a minha esmaltação. Hidratando as minhas cutículas e usando produtos que aceleram a secagem da esmaltação. Mas esse produto da Nath Cosmética também passou o Secou, lançamento com a Fabi Cardoso, também ganhou meu coração. E olha como ficou a nossa esmaltação aí, com o renda da Risqué. Sem manchas, cutículas hidratadas. A minha cutícula tá aí, como vocês podem ver. Gostaram? O que que vocês acharam? E como eu falei pra vocês, esse Passou Secou, ele ajuda muito a proteger a esmaltação até a sua secagem. E também acelera a secagem da esmaltação. Já está completamente quase seca. Então essa é mais uma dica que eu dou pra vocês. Se você ainda não conhece esse lançamento da Nath Cosmética, vou deixar pra vocês o link pra vocês assistirem o vídeo. E o link do site pra vocês irem lá no site da Nath Cosmética, conhecer esse lançamento maravilhoso. Da Nath Cosmética com a manicure mais querida do Brasil, a Fabi Cardoso. E olha no sol como ficou a nossa esmaltação aí, com o renda da Risqué. O que que vocês acharam? Gostaram? E eu espero que esse passo a passo que eu trouxe hoje pra vocês, com muito amor e carinho, ajude você se você tinha alguma dificuldade pra usar esse maravilhoso esmalte renda da Risqué. Que agora, por sinal, tá super em alta. Pra mim, nunca saiu de moda. Mas agora tá super tendência, principalmente lá no TikTok, tá bombando as esmaltações rendas. E aí, gostaram do vídeo de hoje? E o que que você acha? É mais uma tendência ou nunca saiu de moda? Deixa aí nos comentários pra mim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todas as dicas ajudem vocês aí a conseguir fazer aí essa esmaltação renda que tá super em alta agora. Voltou com tudo, não é mesmo? Lembrando, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. E é claro, eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.